A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Na Jôrta, na Jôrta. Estou lá. Ai, que chefe. Prostou na Itéca, não vai vir aqui. Não vai vir aqui. Carva? Mas... Se é monta... Suba.. Porra... Obrigado. A? Você está gravando, sim? Você está gravando, sim? Você não faz concurso. A? Você está gravando, sim?